Deus abençoe vocês Deus te abençoe São Paulo Estamos aqui hoje declarando o nome de Jesus Queremos abençoar vocês com uma mensagem de esperança E no seu ir e vir Queremos encorajar a sua alma Porque a vida é difícil Todos nós passamos por dificuldades nessa vida Tem dias que não temos dinheiro suficiente para comida Às vezes é difícil pagar as contas Talvez tem pessoas que têm dificuldade com vício Ou talvez o seu casamento não está tão saudável Talvez os seus filhos estão tomando decisões erradas O que quer que seja a situação na sua vida Eu quero que você saiba hoje que há esperança em Jesus Jesus realmente é quem ele disse que ele é Ele é um Deus de poder e de graça Não estamos aqui para pregar um evangelho fraco Estamos aqui pregando um evangelho que tem o poder de vida Porque eu já estou cansado de ver as pessoas andando pela vida derrotadas Eu quero que você caminhe pela sua vida sabendo que você tem a vitória A única diferença hoje é no que você crê Qual é a substância da sua realidade Porque Deus não muda A fidelidade de Deus não varia cada dia A fidelidade de Deus não falha A única coisa que você tem que fazer é continuar caminhando em fé Quando a gente caminha derrotado é porque a gente não realmente creu E se você está tendo dificuldade para crer é porque você não está lendo sua Bíblia Mas eu quero te encorajar hoje, meus amigos Que a única verdade que importa nessa vida Você vai encontrar nas palavras sagradas da Bíblia O inimigo vai mentir para você E vai te convencer que você pode definir a sua própria verdade O inimigo vai mentir para você E vai te convencer que você pode definir a sua própria verdade E o diabo vai mentir para você Para fazer você acreditar que você pode criar a sua própria alegria Mas, meus amigos, não há paz em rebeldia contra Deus Mas, na verdade, nós não encontramos a paz quando estamos em rebeldia contra Deus Então eu quero te encorajar E hoje eu peço para você Clame o nome do Senhor Jesus Cristo Para que você possa encontrar a salvação Porque sem Ele você não vai ter esperança Sem Ele você não vai ter direção Sem a vida em Cristo você vai continuar trepeçando E de repente você vai começar a ter raiva de Deus e culpar Ele por seus próprios erros Talvez você vai questionar Ele e falar Deus, onde você estava nessa situação? Quando na verdade Você estava completamente de costas para o Senhor Você estava caminhando em uma direção oposta Então não tem como a gente estar em rebeldia contra Deus e ainda esperar as bênçãos dEle Por isso, é isso que eu quero te perguntar Qual é o estado da sua alma? Você pertence a Jesus? Você foi salvo pelo sangue de Cristo? Você é um filho do Deus Altíssimo? Quando você morrer, você vai estar com Ele na eternidade ou não? E se a resposta é não Escolha hoje que essa resposta vai mudar E diga, eu cansei de correr de Deus Satanás, você foi derrotado na cruz Então sai da minha frente em nome de Jesus E hoje eu escolho tomar posse da minha vitória Como várias músicas antigas dizem que há vitória em Jesus A gente reflete sobre a vida A gente pensa, por que que essa vida é tão... É... We won't falha We won't do why the world is full of corruption and crime and evil things Por que que tem tanta corrupção no mundo e coisas más acontecendo continuamente? É por causa do pecado que existe nesse mundo Porque todos nós desviamos dos caminhos de Deus Good job, that was a lot Sorry We've all turned away from God Nós demos as costas pro Senhor We're rebelling against God Estamos em rebeldia contra Deus Porque é isso que a humanidade faz Adam pecou no jardim E a partir desse dia O homem está numa disputa com Deus E a mesma mentira, a primeira mentira Continua nos desviando de Deus A gente acha, ah, eu posso ser o meu próprio Deus Você tem muito orgulho Eu sou o meu próprio patrão Eu não preciso de ninguém Eu não preciso estar debaixo da autoridade de ninguém E a gente caminha por essa vida tentando forjar o nosso próprio destino E a gente fica com raiva do mundo e culpamos todas as outras pessoas Porque a gente não quer tomar responsabilidade pelo nosso próprio pecado e as nossas decisões A gente culpa a Deus pelos nossos erros Como a gente ousa fazer isso? A Bíblia diz Humble yourself in the sight of God and He will lift you up Se humilhe diante de Deus e Ele vai te exaltar A Bíblia diz Confesse com sua boca o Senhor Jesus Confesse com sua boca o Senhor Jesus E creia no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos E você será salvo A Bíblia diz A Bíblia diz Que Jesus Christ alone is the way, the truth, and the life Que somente Jesus é o caminho, a verdade, a vida E qualquer outro caminho vai te levar à destruição Então hoje é o dia da sua salvação Essa é a hora para você clamar para o Deus vivo Porque Ele não é um Deus distante Ele não é um Deus fraco Ele não é um Deus feito de mãos humanas ou de prata ou de ouro Ele não foi um Deus que foi criado por água ou alguém A Bíblia diz Que no início Era a palavra E a palavra estava com Deus E a palavra era Deus E todas as coisas foram criadas por Ele e através dEle Não há nada que foi criado que não foi através de Jesus Ele é o começo Ele é o fim Qualquer outra coisa que a gente acreditar é uma mentira Essa mentira vem do inferno Deus está dizendo Se aproxime de mim Jesus disse Vem a mim todos que estão cansados e carregados e eu te darei descanso Você crê meu amigo? Tem vários caminhos que parecem bons Mas o final desse caminho é a morte O que vale para você se você ganhar o mundo mas perder a sua alma no inferno? Um dia Jesus vai voltar nas nuvens do céu E Ele deu a sua palavra Ele falou que Ele vai julgar os que estão vivos e mortos E sua mãe não vai estar lá para prestar contas por você E o seu pai também não Você vai estar diante de Deus e você vai ter que tomar responsabilidade pelas suas decisões e o seu pecado Mas Deus criou um caminho para nós Ele amou o mundo de qual maneira que Ele enviou o seu próprio filho Para que todo aquele que nele crer possa ter a vida eterna e não pereça E Jesus prometeu Eu não vim ao mundo para condenar o mundo Mas eu vim ao mundo para salvar as pessoas Mas essa é a condenação Que a humanidade ama a escuridão ao invés da luz Porque as nossas obras são malignas Jesus pode te resgatar Clame ao nome de Jesus e peça a Ele que Ele te dê a vida Arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo de nós Arrependa-se, pois o reino dos céus está vindo Ouça a voz que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Indireite as veredas para o nosso Deus E que todo o vale seja levantado E toda montanha e monte alto seja rebaixado E tudo que é torto, sim, direito E tudo que é áspero seja planificado Pois a glória do Senhor será revelada E todos os olhos verão, pois a boca do Senhor diz Jesus é o caminho Todos os outros caminhos vão te levar ao inferno Um dia o inferno vai ser jogado no lago de fogo E não tem como a sua mãe e o seu pai orar para você sair do inferno Lá no inferno não há misericórdia Só há completa separação de um Deus Santo Eu não sei se vocês vão saber isso Onde roem os dentes e as pessoas choram continuamente A gente crê ou não? A boa notícia é que você não pode ganhar salvação Você nunca vai ser bom para o Deus Você nunca vai ser bom o suficiente para Deus Você só tem que se arrepender e crer Clame o nome do Senhor e você será salvo Clame o nome de Jesus e você vai encontrar a vida Ele é um Deus fiel Ele é um Deus amoroso Ele quer que você o conheça Não é da vontade de Deus que as pessoas pereçam Mas que todos venham a encontrar a vida eterna através dele Você conhece o Deus vivo Você tem um relacionamento com Deus através de Jesus Você já conhece dessa salvação Leia sua Bíblia e ore Clame ao Senhor e Ele será fiel contigo Escute a voz do Senhor que quer falar com vocês Se você quiser receber oração, pode vir Se você quiser entregar o seu coração para Deus, pode vir Estamos aqui por vocês Estamos aqui por vocês Tente de ficar em frente de mim Nós queremos orar E queremos orar Vem e nos chamar ao Senhor juntos Podem vir e a gente clama ao Senhor juntos Se você for a polícia e você for a oração, por favor, vem Até mesmo se você for a polícia e quiser oração, pode vir também A gente olha pela sua proteção Para Deus abençoar sua família Porque todos nós precisamos de Jesus Precisamos de mais homens de Deus que usam uniforme Precisamos de mais homens de Deus que vão nos proteger nessa sociedade Porque sabemos que se as pessoas no poder pertencerem a Jesus Que eles vão nos proteger de uma maneira honrável Nós não nos envergonhamos do Evangelho Sabemos que é o poder de Deus para encontrarmos a salvação Clame ao Senhor hoje Encontre vida na cruz O apóstolo Paulo disse Eu estou crucificado com Cristo E mesmo assim eu vivo Mas não sou eu, é Cristo que vive em mim Crucifiquemos a carne Orra para você mesmo e deixe que Jesus viva através de você Esse é o poder do Evangelho Deus te abençoe, São Paulo Deus te abençoe, Brasil Deus te abençoe, meu amigo E quem quiser ser meu inimigo, Deus te abençoe também Queremos que vocês saibam das bênçãos do Senhor Se você quer oração, estamos aqui para orar com você E cry out to Jesus while there is time Clame a Jesus enquanto ainda há tempo Amém 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 serve you wherever it might be and we're here in Brazil right now we're going home soon thank you so much for all your prayers all your support for going on these journeys with us I know a lot of you you can't go around the world but you can go in your local community I want to encourage you go out there let your voice be heard it starts with you just getting outside of your comfort zone a lot of times we're nervous sometimes I'm nervous still when I'm at home I don't feel like talking to people because I'm introverted man I like my little bubble when I'm at home but we got to get outside of that comfort we got to cry out to the people and be desperate and say I don't want you to go to hell I want you to know this sweet Jesus that I know I want you to hear his voice and see his face and experience his love in a profound way of which I can't describe to you but I know you can find him if you search for him we want the people to really know that truth not just in their mind and their intellect but not just be a truth that they hear and believe but we want them to experience it daily in their life and that's really what we're we're searching for is to 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 really gather the people together and help them find that encounter with God not seeking emotionalism or just experiences on their own but when we seek Jesus and we find him we're going to experience him in a way that just words cannot really describe at all and that's that's my encouragement cry out to God let him change your life and he can do so much through you and in you and for you and the blessings of God poured out on your life God bless you we'll see you in the next rayman